Bem, em 1944, a gente tinha Angra do Reis. Mamãe que não gostava de Angra, não queria que a gente estudasse por lá. Então eu fui morar com a minha avó, em Niterói. E fui estudar na minha primeira série, no Colégio Zé Clemente. Que era um dos melhores na época, era a minha avó que pagava. E eu fiz o curso primário, parte, com o Zé Clemente até 1947, quando o papai comprou a casa. Aqui em São Gonçalo, então eu aí deixei de morar com a minha avó e voltei para o convívio de meus pais. Nessa minha infância, de 1944, 1945, eu aprendi a ler e escrever antes de ir para o colégio. Com o meu tio, irmão de mamãe, Euves, faleceu cedo. Ele me ensinava a ler jornal, escrever e tal. Quando eu cheguei na escola, que a gurizada não sabia nada, eu já sabia ler e escrever. E isso até se constituiu um problema. Porque a professora gostava muito de mim, talvez por isso. E provocava um ciúme terrível nos outros colegas. Mas quando eu me transferi para o grupo escolar Nilo Peçanha, em São Gonçalo, aí essa coisa acabou. No Nilo Peçanha, em São Gonçalo, Eu também me tornei um dos melhores alunos, por causa da base que eu adquiri lá no Zé Clemente, que era um colégio particular. E fiz o primário todo no Nilo Peçanha, grupo escolar. Saindo de lá, fui estudar novamente no Zé Clemente, no curso de nazeal, que a minha tia Leia, aliás, era prima de mamãe, né? Ela tinha uma amiga que era dona de um colégio. Era o colégio que ficava no Lago do Barrada, o Nilo Peçanha. Então, eu fiz o curso de contabilidade lá. Nesse meio tempo, o papai conseguiu me colocar, quando eu tinha 15 anos, no Instituto. Ele me colocou lá num contrato especial para menores, e eu funcionava como estafeta. Levar papel de um lado para o outro, eu tinha 15 anos. E o salário era bom, porque era o salário mínimo. Não existia salário mínimo de criança, de adulto, era o mesmo salário mínimo. 3.800. Era muito dinheiro. Então, eu comecei a ter uma vidinha independente, né? Já tinha uma turma que convivia comigo em São Gonçalo, a gente jogava futebol e tal. Eu acabei criando um time. E eu prometi que no meu primeiro salário, eu formaria esse time. E isso aconteceu. No meu primeiro salário, eu comprei 15 pares de chuteira. 15 camisas, 15 calções e fundei o clube, que nós chamamos de Colodino. Por que não sei até hoje? Acho que Colodino foi um vagabundo da região. Então, a gente chamava a Praça do Colodino. Quer dizer, não tinha nada para fazer e ia para a praça. A gente reunia à noite, cantava. Eu tinha vários amigos, dois, inclusive, que eu lembro muito, que tocava viola elétrica. A gente jogava um fio na rede elétrica e fazia uma gambiarra e ligava as violas ali e a gente ficava até a alta hora da noite. Cantando, tipo Seresta e tudo. E eram Milton e E.E. Eram exímios violinistas. Violonistas, aliás. Então, essa foi a minha infância nessa época. E quando eu terminei o curso de contabilidade lá no Rio de Janeiro, Sonho, eu, embora fosse, na época, um dos melhores alunos, eu era vinculado àquela turma de vagabundos, né? Então, aprendia a jogar baralho, jogar sinuca e cuida de cavalo. Papai detestava isso, porque papai era um cara incorruptível. O cara que não bebia, não jogava, vivia inteiramente para a família. Sempre foi assim, a vida toda. Então, ele não gostava dessa minha atitude, né? De sinuca e tudo. E eu jogava muito bem sinuca já na época. A gente começou até a jogar apostado. E ficava até a alta hora da noite escondido. E ia para o bar do Zé Caneiro. Tinha duas mesas de sinuca e a gente jogava 21. Até duas, três horas da manhã. Às quatro horas a gente caía fora, todo mundo, porque era a hora dos pais acordarem. Durante a noite, o papai passava pelo quarto. E vi, olhava assim, os dois estavam lá dormindo. Só que eu não estava. Eu colocava uma série de coisas embaixo do edredom e que parecia que eu estava dormindo. E não estava. Eram cobertores que eu botava ali embaixo. E aí Obrigado.